Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do Governo do Estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de quatro comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura matogrossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. De volta com a segunda parte da entrevista com o deputado estadual Van Cley Carvalho do PV. Deputado, eu quero perguntar agora para o senhor acerca da segurança pública aqui no Estado. Qual é a avaliação do senhor? A avaliação minha é positiva. O governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, tem tomado as decisões corretas com relação às decisões para poder dar uma diretriz para o trabalho nosso. Por exemplo, o fato da segurança pública, o fato de estar revertendo os recursos provenientes do crime para poder ser investido na própria segurança pública, isso é muito importante. Foram mais de 10 milhões de reais que foram arrecadados só no ano de 2015 e isso foi possível comprar armamento, comprar viaturas, comprar motocicletas e reestruturar o aparelho do Estado. Então eu vejo isso como inédito em Mato Grosso, que nunca aconteceu. Então eu vejo isso como uma decisão acertada do governo do Estado. A decisão também acertada do governo do Estado por relação à questão de exemplificar. Hoje, qualquer autoridade, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, que tenha alguma conduta que não condiz com a linha de trabalho correta que o governador tem, automaticamente essa pessoa é punida exemplarmente, coisa que às vezes no passado demorava-se anos e a pessoa continuava no comando da instituição ou então no comando do seu batalhão. Então isso tem acontecido. Então eu vejo que o governador tem trabalhado, tomado a decisão correta quando ele mudou de 80 milhões o orçamento da segurança pública, que era do governo passado, para 400 milhões para poder ser aplicado esse ano. Então o aumento do orçamento, isso mostra o quanto ele está preocupado com a segurança em Mato Grosso. E especificamente quando ele aumentou em mais de 400% o orçamento para o setor de inteligência. O setor de inteligência hoje realmente está se estruturando. Então é claro que as mudanças elas não acontecem de uma hora para outra. Uma hora para outra. Eu até vou usar um exemplo que o secretário Fábio Galendo usou, que o avanço da segurança aqui em Mato Grosso é mais ou menos como uma pessoa que pesa 150 quilos, hoje está pesando 130 quilos. Mas para quem está olhando, não conseguiu enxergar ainda. Mas para quem está por lá de dentro, para quem está lá, viu o quanto que já melhorou. Então também foi na segurança pública. Os índices em várias frentes diminuíram, inclusive o índice de homicídios também, mas ainda a sensação de segurança para a população ainda não conseguiu chegar. Mas as decisões o governo está tomando correta, está tratando a segurança pública da maneira correta. Então eu vejo que o governo acertou, eu vejo que avançamos nessa área também. Com relação ao secretário Galindo, a opinião do senhor? Com relação ao secretário Galindo, uma pessoa extremamente competente, de experiência frente à segurança pública em outros estados. E juntamente, o ano passado, quando ele estava com o secretário Mauro Zaki, ele realizou um ótimo trabalho. Então é uma decisão acertada do governador manter ele como secretário do estado. E a filosofia do secretário, ele já falou o seguinte, que todos os órgãos da segurança pública têm que trabalhar juntos. Por quê? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Politec, o problema é o mesmo. Claro, cada um dentro de suas atribuições. Mas a determinação é que trabalhem junto. Se for discutir vaidades, eu sou melhor do que você, coisas nesse sentido, não é o local aqui na secretaria. Tem que trabalhar junto. Porque o problema, nós temos um inimigo em comum e nós temos que fazer o trabalho em conjunto. Deputado, qual a opinião do senhor a respeito dos órgãos que atuam em defesa dos direitos humanos? Pergunto porque recentemente o secretário Galindo fez uma declaração que acabou gerando muita polêmica, não é? Ele disse que os órgãos que atuam em defesa dos direitos humanos protegem mais, por vezes, o bandido do que o pai de família. Então isso gerou uma polêmica muito grande aqui no estado, enfim, e muita insatisfação, principalmente nessas pessoas que atuam nessas áreas. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Eu defendo os direitos humanos, eu defendo todas essas entidades que corretamente, graças a essas entidades, que a gente consegue avançar e que a gente consegue ter a sensação de justiça no nosso país. Coisas que, infelizmente, outros países não têm. Você acompanha hoje diariamente na televisão direitos das pessoas sendo realmente passados como trator em cima. Então, eu defendo os direitos humanos e defendo essas pessoas, as instituições que estão à frente, né? Levantando essa bandeira. Com relação ao secretário Fábio Galindo, eu defendo a atuação dele enquanto secretário, né? Eu vejo que está sendo muito importante para o estado de Mato Grosso o trabalho dele. E os pontos de vista que ele colocou, eu vejo que foi um ponto de vista, assim, isolado e mal interpretado, né? Então, eu vejo que o lado positivo, o ponto positivo do secretário no sentido de contribuir para a segurança é muito maior. E eu acho que o que nós temos que, a discussão, nós temos que continuar focando nas estratégias para poder combater a criminalidade em Mato Grosso. O senhor acredita que o sistema prisional adotado em Mato Grosso, no país também, atualmente, é eficiente na recuperação de pessoas? Não, o sistema prisional aqui em Mato Grosso, nós estamos com déficit de 4 mil vagas. Precisamos urgentemente recuperar aí a construção de novas unidades para que nós possamos, pelo menos assim, acomodar 2 mil vagas. Esse déficit, ele vem vindo dos governos passados e que nunca foi tratado de maneira correta para poder a gente acompanhar essa evolução. E, hoje, as unidades prisionais que nós temos aqui, hoje, ela dificilmente consegue fazer o trabalho de ressocialização. Ela faz apenas o trabalho de repreensão e nós temos que avançar com relação a essa questão. Mas, hoje, o sistema prisional avançou muito com relação aos recursos humanos. Os agentes prisionais que, há 15 anos atrás, não eram nem considerados como uma carreira, hoje, eles têm uma carreira própria, hoje, eles têm uma remuneração muito melhor do que era no passado, hoje, eles têm uma condição de trabalho, têm estrutura, têm viatura e têm o serviço de segurança, que é o SOI, do próprio sistema prisional. Teve um avanço e eu acredito que, através desse avanço, eles estão tendo condições, agora, de fazer um trabalho de ressocialização. E nós temos alguns casos, vamos dizer assim, que não é no estado de Mato Grosso inteiro, que é aqui em Cuiabá, que é o Instituto Nova Chance, onde eles fazem um trabalho de ressocialização, que, inclusive, tem vários pessoas, vários presos que já estão prestando serviço para a prefeitura, prestando serviço para empresas através da Nova Chance, que pode ser um modelo que a gente tem que pegar isso como modelo para poder expandir para o estado de Mato Grosso. Mas, eu vejo o seguinte, hoje, precisamos de novas vagas, novas vagas nas unidades e ainda nós não conseguimos, ainda, padronizar esse trabalho de ressocialização. Temos um modelo aqui, que está dando certo, que nós podemos pegar desse modelo para poder expandir para o estado de Mato Grosso. O que impediu que, até o momento, não fosse ainda adotado? Então, esse modelo que o senhor acaba de explicar para nós. São, tem que ter política de estado aqui em Mato Grosso, não política de governo. Porque política de governo, você toma decisão apenas para seis meses, um ano, ou, então, até quando o governo fica no final do mandato. A política de estado tem que ser colocada um trabalho para que possa realmente perpetuar, independente de quem esteja no governo. Eu vejo que essas decisões não foram tomadas nos governos passados, para que hoje nós pudéssemos ter isso resolvido. Você só basta pegar o fato de nós termos duas unidades prisionais paradas, por falta de buscar recurso, que é um caso aqui de Varzegrande, que o projeto está parado, o recurso está segurado, mas a obra não é nem licitada. Isso foi do governo passado, não desse governo. Desse governo já se voltou todo o trabalho para poder assegurar o recurso. Então, quando você pega um governo que não cuida nem para poder construir uma nova unidade e nem para poder cuidar das que estão, realmente você vê que ele não está priorizando essa ressocialização. Então, é um trabalho complexo, não é fácil, mas eu vejo que o secretário Doreleu, a Secretaria de Justiça está no caminho certo com relação à questão de retomar essas obras e a partir de agora, claro, temos que trabalhar para poder potencializar a nova chance. Ok. O senhor é ali da cidade de Pontes e Lacerda. Como que está a questão do combate às drogas ali naquela região? Ali naquela região... Especificamente de Pontes e Lacerda. De Pontes e Lacerda, como ali é uma questão também de fronteira, nós temos ali a delegacia civil do município de Pontes e Lacerda, que nós temos ali um número de efetivo para poder cuidar da questão do município, nós não temos condições de fazer ali um trabalho do tráfico internacional de droga, que volta na temática que eu coloquei da necessidade de ter uma delegacia da fronteira e também da Polícia Federal atuar mais ali na região. A Polícia Militar também, a demanda ali da cidade, estamos falando do município, é de 41 mil habitantes e de população flutuante passa de 50 mil habitantes. A Polícia Militar também executa o seu trabalho ali na área urbana. Nós temos INU, sentido até a fronteira, nós temos ali a barreira do Gefron, que também melhorou muito o trabalho da barreira do Gefron ali naquela região. Mas com relação especificamente à questão da droga ali na região, a região toda é um grande corredor de droga. Então, às vezes, muitos crimes maiores não acontecem na região. Acontece, às vezes, no destino onde é que esse entorpecente chega. Aqui em Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Mas ali em si, os índices de violência estão bem abaixo, estão bem aceitáveis. Nós não temos ali um grande centro consumidor e também nenhum grande centro distribuidor. É realmente apenas um corredor de entorpecente. Ainda sobre Pontes e Lacerda, que ganhou destaque a nível nacional, como o novo Eldorado, como a nova Serra Pelada, por conta do garimpo que foi descoberto lá. Qual é a situação atual lá em Pontes e Lacerda com relação a esse garimpo, deputado? Com relação ao garimpo, eu quero aqui só destacar, se você me permite, fazer apenas um contexto histórico da importância do minério aqui para Mato Grosso. Pontes e Lacerda, o que motivou o aglomerado ali na região ali, foi através do ouro, no contexto histórico. Cuiabá, todo mundo sabe que foi através do ouro. Mato Grosso é muito rico no minério. O nome Mato Grosso, a origem do nome Mato Grosso foi através do ouro. Antigamente, aqui na região de Cuiabá tinha as minas, mas aqui é cerrado, aqui não tem árvores grandes, por conta da vegetação. E foi descoberto uma mina de ouro no córrego Galera, que fica no município de Nova Lacerda, que ali já é a região da Amazônia, ou seja, as árvores são maiores. Então, descobriu-se uma mina ali e colocou-se a mina do Mato Grosso. Então, como referência, a vegetação ali da região, a mina do Mato Grosso. Quando a coroa portuguesa colocou a Vila Bela como capital da capitania, antigamente aqui era a capitania de São Paulo. Vamos colocar o nome aqui para a capitania. Tinha a mina do Mato Grosso, capitania do Mato Grosso. Aí foi aí que surgiu o nome Mato Grosso. Então, para poder saber do contexto histórico, da importância desse minério aqui para o nosso estado. Então, eu vejo que Mato Grosso tem um potencial de ouro muito grande ainda a ser explorado e ainda não está sendo explorado da maneira que deveria. O exemplo que aconteceu ali em Pontos da Serga, temos na região duas grandes mineradoras que já exploram ouro há anos, toneladas de ouro há anos. Ali que nós temos ali a Yamana, a Apoema, que são multinacionais, são holandesas que estão ali fazendo essa exploração. E também nós temos que trabalhar para que o povo do Brasil, do estado de Mato Grosso, também possa ter acesso a essa riqueza também. Da maneira que ocorreu, que está ocorrendo em Pontos da Serga, é ilegal. Eu não concordo. Não pode ter, da maneira sem autorização, agredindo o meio ambiente, agredindo o social, agredindo a saúde pública, de uma desordem realmente social. Daquela maneira ali, ela não pode ser explorada, tem que ser combatida e não pode acontecer. O exército esteve ali em Pontos da Serga, a Força Nacional esteve em Pontos da Serga, depois de muita insistência do governo do estado pedindo para que eles fossem lá. E mais já, parte deles já voltaram e continua-se a exploração de maneira irregular. Já estamos auxiliando várias cooperativas de pessoas do próprio estado de Mato Grosso para poder credenciar no DNP, no pedido de exploração. E a gente tem conseguido avançar bastante já nisso. Temos ali em torno de três a quatro cooperativas que já estão com algumas áreas para poder, autorizadas a fazer o projeto de exploração do minério. Aí, claro, seguindo todas as recomendações que o DNP exige para que possa explorar de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e da maneira que deve ser feita. Então, eu acredito que nos próximos meses estaremos aí com partes daquelas áreas ali tendo um plano de manejo autorizado pelo governo federal a fazer a exploração. Mas enquanto isso não acontece, infelizmente, a exploração de maneira ilegal continua acontecendo. No caso dessas mineradoras que o senhor citou agora para nós, elas trouxeram algum avanço para Pontos e Lacerda? Elas estão ali no município há quanto tempo, por exemplo? Eu vejo que não trouxe nenhum avanço nem para Lacerda, nem para Vila Bela, nem para Conquista, nem para Nova Lacerda. Trouxe apenas degradação só. O que colocou foi apenas alguns empregos, que foi importante, mas se colocar na balança benefício e malefício, no sentido, foi mais negativo do que positivo. Porque é uma riqueza que o Estado de Mato Grosso tem e não está sendo explorado pelo Estado de Mato Grosso. Diante disso, deputado, o senhor não acha que o governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, deveriam ficar um pouco mais atenta a essa exploração de minérios, visto que faz parte, tem todo um contexto histórico em volta, mas também há muita degradação e há muito desrespeito com o meio ambiente e também com o trabalho das pessoas com relação a isso. Com relação a isso aí, a gente também, como não tem como a gente desrespeitar a legislação, não é possível a gente pegar a força de segurança que nós temos aqui e ir numa área que é de responsabilidade e de direito do governo federal. O problema é que o subsolo é do governo federal. O subsolo é do governo federal. O governo estadual não tem nenhuma pontinha da legislação que dá autoridade para que o governo estadual possa fazer alguma coisa nessa questão. E, por ser uma área de autorização, de fiscalização e de responsabilidade do governo federal, a gente fica até numa situação um pouco delicada em poder fazer alguma coisa. O máximo que a gente pode fazer, e o que nós temos feito, é sensibilizar a nossa bancada federal, que assim tem se sensibilizado, para poder estar se posicionando frente ao governo federal com relação a essa riqueza que nós temos aqui. Então, o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo, que é fazer a cobrança do governo federal para que possa realmente autorizar mais empresas de Mato Grosso e cooperativas de Mato Grosso a ter acesso a essa exploração do que, às vezes, muitas empresas multinacionais. Eu não estou aqui fazendo discurso contra as empresas multinacionais. Precisamos delas, sim. Temos outros mineiros, temos o ferro, o fosfato, temos outras aí que eles podem vir fazer a exploração. Mas eu acho que tem que ter aí uma divisão dessa riqueza que nós temos aqui. As pessoas de Mato Grosso também têm que ter o direito de fazer essa exploração. Então, é isso aí que eu quero destacar e também que Mato Grosso é muito rico em mineiro ainda. Nós não exploramos ainda a questão do ouro. Eu falo que na região não foi ainda nem 10% do que nós temos ali. Então, enquanto isso, a gente fica trabalhando. É uma das vocações da questão do desenvolvimento econômico. Enquanto isso, às vezes, algumas dessas riquezas saem entre os nossos dedos. Lá em Pontes de Lacerda foi criada uma comissão especificamente para tratar desse assunto do garimpo. O senhor tem ciência dessa comissão ou faz parte dela? A comissão, a que eu faço parte, a que eu participei, ela envolve o prefeito municipal, envolve representantes da Câmara, aqui da Assembleia. Criamos uma comissão especial para poder acompanhar a questão do garimpo. E também a Metamate, que é o órgão que cuida de minérios aqui em Mato Grosso. Nós tivemos em Brasília, juntamente com o ministro de Minas e Energia, e também com a bancada federal, tratando desse assunto em novembro do ano passado. Então, a gente está fazendo esse trabalho e a linha de trabalho nossa é em defesa, autorização por parte do DNPM para as cooperativas, para empresas de Mato Grosso, para poder priorizar a autorização para essas empresas. Muito bem. Ainda falando na região oeste, quais são as principais demandas daquela localidade, deputado? A região oeste de Mato Grosso, que é a região que teve a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, é uma região que, no contexto de longevidade, com relação ao nível de estado de Mato Grosso, pela lógica, poderia ser a região mais desenvolvida de Mato Grosso. Mas a realidade que a gente se depara hoje ali não é. Nós temos hoje todos os índices sociais e índices econômicos de cada município. Não estou nem falando apenas da região. Tudo no vermelho. É uma região que tem potencial, mas que nós ainda não estamos explorando todo esse potencial. Tem algumas pessoas que, às vezes, produzem, mas, de uma maneira generalizada, o nosso povo está tudo no vermelho na região. É uma região que nós temos que fazer o que agora? Nós temos que montar um plano de desenvolvimento regional, que isso estamos fazendo, para que a gente possa ali potencializar a produção. Nós temos ali cadeias produtivas, a questão da bacia leiteira. A maior bacia leiteira de Mato Grosso está ali. Ali, naquela região, são quase 5 milhões de cabeças de gado do estado de Mato Grosso. A maior região que produz mais gado está naquela região. Nós temos um potencial turístico muito grande. Nós temos ali os maiores pontos turísticos de Mato Grosso. Eu tenho a ousadia de dizer que nós temos os maiores pontos turísticos de Mato Grosso, porque, de fato, é. Nós temos a maior cachoeira, lá da Jotobá, em Vila Bela, que é quase 200 metros de altura. Nós temos a maior caverna, que pertence ao município ali de Curverlândia, que são 4 quilômetros de caverna, 4 quilômetros. E nós temos o pico culminante mais alto de Mato Grosso, que é o Morro de Santo Cristo, ali em Pontos da Cerda. Fora todos os outros atrativos, então eu falo que nós temos realmente os maiores pontos turísticos de Mato Grosso, que é um segmento que nós temos que explorar bastante, que hoje ainda não é explorado. E nós temos ali a questão da watch food grangeiro, a questão da rota do peixe, a questão da ovinicultura, a questão do minério, que nós abordamos aqui, a Glorinha. Enfim, a questão da indústria moveleira. Nós temos ali na região de Quatro Marcos, Mirassol, Glória do Oeste, em torno de 5 mil hectares de teca plantada, a planta teca, que produz a madeira. Que nós não estou falando aqui da questão de devastar a natureza, são de áreas que foram plantadas, a planta teca. Temos condições ali de ter uma indústria moveleira muito grande, e nesse contexto vender para o estado de Mato Grosso, para fora do estado, até para os países vizinhos também. Enfim, agora o que nós precisamos é organizar tudo isso, é isso que estamos fazendo, para que a gente possa realmente dar oportunidade para todos, tanto da cidade quanto da zona rural, a ter oportunidade de emprego e de renda. Muito bem. Com relação à atual gestão do prefeito ali de Pontes da Serra, qual que é a avaliação do senhor? A avaliação do atual prefeito, como também da maioria dos prefeitos, eu vejo que ser prefeito nesse momento é uma situação muito delicada, quando você perde a arrecadação. Quando você abaixa a arrecadação, automaticamente, o percentual da folha de pagamento só aumenta, cada ano só aumenta e a arrecadação diminui, então é difícil de qualquer prefeito hoje, das cidades menores, conseguir fazer aquilo que ele gostaria de fazer enquanto ele prometeu em campanha. Então, eu vejo que o prefeito tem se esforçado, ele tem trabalhado, ele tem buscado resolver os problemas do município, mas diante da situação econômica, mesmo que vivemos, às vezes ele fica limitado de mão atada. Mas eu vejo que é um homem sério, é um homem que está trabalhando, está buscando resolver e ajudar o município. Esse ano nós vamos ter eleições, eu vou perguntar então das ações do PV e da movimentação com relação ao pleito desse ano. Eu gosto de dizer que eu sou muito feliz por estar no Partido Verde. É o primeiro partido político que eu me filiei e hoje eu não tenho vontade de sair do Partido Verde, só se eles não me quiserem, mas eu desejo meu continuar no Partido Verde e assim eu continuarei no Partido Verde. E o Partido Verde, ele cresce de maneira planejada, organizada, sobre o comando de nosso presidente Estopa, a presidente regional do Partido Verde e assim a gente tem passo a passo trabalhando, conseguir o espaço nosso aqui em Mato Grosso. O planejamento desse ano, a gente está trabalhando para poder a gente aumentar o nosso número de vereadores. A gente hoje tem, nós temos a obrigação de aumentar o número de vereadores, porque hoje nós temos duas vagas na Assembleia Legislativa e temos condições de fazer isso e também a gente tem condições de ter prefeitos em Mato Grosso. Hoje o PV não tem nenhum prefeito em Mato Grosso, então nós temos condições. E nesse contexto estamos trabalhando de maneira organizada, planejada, não em projeto de poder, mas em projeto de ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente defende. Muito bem, deputado, eu quero agradecer então a participação do senhor aqui no RDTV. Opa, maravilha, eu agradeço a todos, agradeço pela audiência. Muito bem, também quero agradecer então a sua companhia nessa entrevista, convidá-lo para acessar sempre rdnews.com.br barra rdtv e até qualquer hora.